Pô, vou começando mais um vídeo pra vocês aqui, já estou aqui na casa E olha gente, eu vim aqui ó, ó gente, pensa na ideia que eu tô tendo pra fazer nesse jardim aqui, hein Ó, pra não espalhar pra vocês Vou poudar um pouco essas plantas aqui, plantas não, essas árvores aqui Mas vou te falar gente, as plantinhas que dão nessas árvores aqui na primavera, no verão, é a coisa mais linda Só que agora como a gente tá no outono, ó, tá vendo? Nós tão tudo sequinha, ó Mas dou um espalho pra vocês, porque isso aqui vai ficar lindo, porque eu gosto de pão, vocês sabem E gente, eu tô vindo aqui hoje, por quê? Porque vai começar a limpeza, a pintura Quer dizer, por quê? A casa tá ruim? Não meu povo, a casa não tá ruim Mas eu quero pintar a casa de uma outra cor, né Eu quero, olha o cadê essa pessoa, gente, isso não tem que ver não, gente Porque eu não tô legal, entendeu? Eu tô me dividindo em fazer faxina Trabalhar, cuidar de filho, de marido, de casa Fazer obra na outra casa, ainda tem que limpar a outra casa Ainda tem que deixar a outra casa, entendeu, gente? Eu tô meio assim confusa Mas vai dar certo Gente, então Eu vou começar agora Meu marido comprou essas coisinhas aqui, ó Tá vendo isso aqui? Lá no Home Depot Não, no Walmart Que é uns saquinhos que eu já comecei até a abrir ali Eu vou mostrar pra vocês Você abre o saco Pra cobrir o café Porque eu vou pintar O quarto, né? Eu vou passar uma tinta nele Ah, eu esqueci do nome da tinta, gente É um cinza bem clarinho Mas eu vou mostrar pra vocês E agora eu vou começar a fazer isso aqui, gente Eu tenho que cobrir todo esse chão dos quartos Cobrir a sala Porque a cozinha eu não vou pintar Eu tenho que cobrir toda essa parte aqui da sala Da outra sala de jantar também Por quê, meu povo? Porque eu quero pintar essas paredes Elas não estão sujas, imundas Mas eu não gostei dessa cor Eu quero pintar de cinza E eu vou mostrar tudo pra vocês Já trouxe vega, já trouxe clorox, entendeu? Porque onde a pessoa vai, a pessoa leva coisa de limpeza Mas vamos que vamos, meu povo Vamos, porque tem trabalho nessa casa E eu tô sozinha agora Mas depois vai vir alguns ajudantes Gente, até minha língua tá enrolando, gente O negócio é que tá... Ai, tá Eu vou mostrar o filme que eu tenho E as coisas perdias E as creativelybeltas E as практически dizem E as coisas perdias E as coisas e as pessoas são E asberrypes Tak E asoa E as Olha só, eu tinha começado a arrematar, tá vendo as paredes aqui, com a cor que a gente vai pintar. É um cinza bem clarinho. E aí, começou a tentar, começou a tentar não, começou a respingar um pouquinho ali no canto, eu limpei. Agora eu tô colocando esse plástico. Vou colocar esse plástico aqui, né? Vamos valorizar os pintores, gente, porque eu vou te falar. Gente, eu comecei a arrematar, depois que eu coloquei o plástico aqui. Gente, esse plástico dá muito trabalho, Senhor. Misericórdia, Deus! Eu comecei a arrematar, tá vendo? Meu marido podia pintar depois, até mesmo eu acabando de arrematar tudo, eu vou começar a pintar. Olha, gente, ali ainda tá um pouco soltinho, eu tenho que só colar mais um pouquinho ali que soltou. Mas eu tô arrematando, a cor que a gente vai pintar é essa, tá vendo? É um cinza bem clarinho. E vamos que vamos, meu povo, eu tô sozinha aqui por enquanto. Ai, gente, eu tô cansada, vocês tão vendo pela minha respiração, né? Gente, olha essa vista aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ah, não, deixa eu mostrar aqui. Olha, gente, que coisa linda a vista desse quarto. Linda, né? Eu amo coqueiro, gente, olha que linda. Tá ventando a beça lá fora. Agora vamos que vamos, povo, que eu tenho que terminar isso aqui. Lucu, tamo aqui, ó, tamo já chegando aqui na casa. E vai ser a primeira vez de Luquinhas. Amei! Indo laver e vamos gravar, né, a reação dele e mostrar tudinho pra vocês. Então vamos que vamos. Isso aí, gente, vamos que vamos. Lucas, vamos lá dentro. Tá preparado? Sim. Então vamos. Pessoa que tá super ansiosa pra conhecer a casinha dele. Quem é essa pessoa que tá ansiosa? Eu. É você, mamãe? Vamos ver a reação do Lucas, meu povo. Abre. Abre. Lucas, muito bom. Abre. Gostou, mamãe? Que lixo! Ó, tá vendo? Você quer ver a mão? Mãe, filho, pra você brincar bastante, mamãe. Tá vendo? Já fui a algum lugar. Ali é o quarto. Gente, ele tá igual o pinto no lixo, gente, ó lá. Cheguei. Olha, gente, olha o que ele tá. Tô feliz, gente, olha o tamanho dessa varanda, gente. Ai, eu fico feliz, gente. Deixa eu dizer só. Se peguei. Deixa eu voltar, gente, que tão cheio de coisa pra fazer. Marido já chegou. Agora essa pintura acaba, né, amor? É. É, eu acho que ele vergonha a cara dele. É, ó. Minha preta. Gente, já botei um monte de fita aqui, tá vendo? Agora a gente vai começar a terminar. Não vai começar a terminar, não, né? Vai terminar. Desse jeito. Vambora. Não sei, ó. Já vou abrir lá. Ó, mas ele já começou aqui. Já remarquei. E agora vambora. E agora vambora. E agora vambora. Gente, olha Nós estamos aqui na casa O marido está linda pintando É a vida, meu povo, na América Porque amanhã todo mundo vai trabalhar, correria de novo E é a hora que a gente tem A gente chegou aqui, era o quê? Quatro e pouca, né? É, já era quatro e pouca E a gente está até agora para terminar de pintar Falta agora só a sala, já pintamos os quartos E estamos aqui, pagando o preço Não é fácil não, mas vamos que vamos É isso aí, gente Vamos lá Estamos aqui, chegando no banheiro Vou pôr na sala Só que tem detalhe A casa não tem twist A gente trouxe um pack Eu achei que ela ia ficar aqui A casa não tem Só que a gente tem aqui, ó Varrer Vim com Como é que se fala? Lavando, com a arte, produtos Vamos que acabou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto